Meus amores, hoje eu vou fazer pra vocês, eu vou fazer pra janta, tá? Vou fazer bolinhas de mandioca. É muito gostoso, gente, e fácil de fazer. Olha só, aqui eu tenho um ovo, aqui eu triturei, ó, cebola, alho e salsinha, gente. Então, vou colocar aqui esse temperinho, trituradinho. Se você não tiver o triturador, você pode cortar com a faca mesmo, certo? Aí, meus amores, aqui eu tenho mandioca. Olha só, eu peguei, eu passei no processador. Se você não tiver o processador, você amassa com o garfo. Então, essas bolinhas de mandioca é muito gostosa. Ó, parece um purê, né, gente? Ó, eu vou guardar esse pouquinho aqui pra mim fazer pãozinho de mandioca. Esse pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Aí, meus amores, o que eu vou fazer? Eu vou colocar sal. Ó, sal. E vou colocar pimenta do reino aqui, tá bom? Vamos ver aqui, pimenta do reino. Um pouquinho de pimenta do reino. Mandioca. Aí, meus amores, eu vou colocar farinha de trigo. Olha só, vou colocar uma xícara e vou mexendo aqui. Porque a gente vai fazer bolinhas, tá bom? Pelo que eu tô vendo, vai precisar de mais farinha de trigo. Então, eu vou colocar mais uma xícara aqui. E vou mexendo. Porque depois a gente vai fazer as bolinhas, tá? Meus amores, olha como essa massa ficou. Ela ficou assim, ó. Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Você pode fazer as bolinhas somente e fritar. Eu tenho um pedaço de mussarela que eu vou cortar em quadradinho. Eu vou colocar queijo por dentro. Mas você também pode colocar a carne moída. Ou pode fazer somente as bolinhas e fritar. Que fica simplesmente deliciosa. Agora, nós vamos fazer as bolinhas. Eu pego um pouquinho da massa. Coloco um pouco de farinha de trigo. Vou pegar um pedacinho de queijo e colocar aqui no meio. E vou fazer as bolinhas. Olha só, gente. Fiz as bolinhas, ó. Tá vendo? E vou colocando aqui na assadeira. Pego outra. Opa. Pego a farinha de trigo, jogo. Pego um pedacinho de queijo. Se tiver muito grande, gente, a gente corta. Porque não pode também estar muito grande o queijo, tá? Pronto. Coloquei. Agora, fazer as bolinhas. Vou fazer em todas. A bolinha. Porque depois nós vamos empanar essas bolinhas, tá? Amores, agora nós vamos empanar essas bolinhas. Aqui eu tenho dois ovos batidos. Coloquei um pouquinho de pimenta do reino. E aqui eu tenho farinha panko. Mas você pode empanar com farinha de rosca, tá? É que eu tinha essa farinha. Agora eu vou passar aqui no ovo. E vou jogando aqui. Pra gente empanar essas bolinhas, tá? Aí, gente. Eu vou empanar essas bolinhas aqui, ó. Tá vendo? E vou reservando aqui, ó. Daqui a pouquinho eu volto. Pra gente fritar essas gostosuras, tá bom? Então, até daqui a pouco. Amores, eu já adiantei aqui. Já coloquei algumas bolinhas pra fritar. Olha só que lindas. Tá vendo, gente? Olha. Vou tirar agora. Se você gostar de mais moreninha, você deixa mais moreninha, tá? Aí vai de gosto. Olha só que maravilha. Meus amores, como que eu faço? Aqui eu tenho água. Eu pego as bolinhas assim e passo na água rapidamente. Ó, passo na água rapidamente e coloco para fritar. Por que que eu faço assim, gente? Por quê? Pra não soltar muito a farinha que a gente empanou. Se eu não faço isso, começa a soltar muita farinha no óleo. Então, eu passo rapidamente na água. Ó, viu, gente? Ó, tô passando na água e já coloco aqui dentro, ó. Assim a farinha não solta. Não coloque de muito, tá? Pronto, já tá bom. Eu vou fritar todas as bolinhas. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. E aqui tá a água, olha. Tá vendo? Onde eu passo as bolinhas. Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Meus amores, aqui estão as bolinhas de mandioca com queijo. Né? Vamos pegar uma aqui. Olha só. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nessa delícia. Compartilhem aí nas redes sociais. Essa maravilha de bolinha de mandioca com queijo. Hum! Muito boa. Ó. Gente, façam aí. Façam aí que isso daqui é uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se Deus quiser e Ele quer. E compartilhem. Deixem sua inscrição aqui no canal, que é muito importante. Quero ver seu comentário aqui abaixo do vídeo, hein? Muitos comentários. Beijos da Maracato. Amo vocês. Até a próxima.